Vem, gente! Tô indo! Tô indo! Meu Deus! Não! Começou a me curar em cima da... Vem aí! Olha quem voltou pro DVD! Voltar, não voltar, não sei. Estamos aí, né? Até chegar mais um jogo japonês, né? É. O Nino Kunini, ele é de quê? De aventura? RPG. Nossa, por que você não joga New World? Porque New World é um MMORPG. É, só porque é multiplayer, agora eu... Mas não gosto. Nenhuma coisa, só que eu é multiplayer o outro mesmo. Mas New World eu achei fodre. Eu não gosto de New World também, não. Tem as New World aqui. Tem gente que quer que eu jogue. Mas não é, gente. Não jogo, não. Nenhum, rápido o Home Switch Home caiu. Então, jefe... Ele... Não tem pessoa pra jogar. O jogo tinha tudo pra ser legal. Mas não tem pessoa pra jogar, ué. Duas vezes que eu tento jogar o Home Switch Home, não tinha gente pra jogar. Vou pôr, hein, gata. Eles rindo. Eles rindo, não. Eles pesando. Aham. O quê? Você estourou que eu vi. Miga, eu tô aqui fazendo sozinha. Eu sou a Jane. Eu sou a IU, só que é com a roupa. Que música é essa? É a bruxa! É. Ah, você viu a nova música da Spirit? Agora eu tô com o Sininho. I can't stop it how I feel it. Sim, depois se a gente quiser, a gente pode jogar o Phasma um pouquinho. Pra ela ver as mudanças. Você está aí, ó. Eu jogando Phasma, aquela lá. Que eu só vou direto no tabuleiro Ouija e não saio nunca mais. Até eu morrer. Terminei. Miga, eu tô com a cabeça. 50%. Ah, é bruxa? É. Ela tá meio que campando. Eu tô vendo a aréola dela. Sabe que a auréola é o que o anjo tem em cima da cabeça, né? Você tá vendo a aura. Não. A aura? É o quê? A auréola é o que o anjo tem em cima da cabeça. Aquele anel, entendeu? E o que é aquilo que tá em volta do peito? Que peito? Do mamilo. Pode chamar de auréola também. O buff tirou a arruinar dela. Deixa eu ver. Tirou. Ah, you can't stop, how I want. O buff tem que tirar ela? Tirou. Vou terminar. Saiu de mim, saiu de mim. Vou terminar. Terminei. Vou procurar logo o gerador, amiga. Aqui, ó. Tô aqui, pô. Ó, vou dar um ball, vou dar um... Não, vou nada. Ai! Ai! Nossa, bruxa de açougueiro. Amo. Merda! Mentira! Mentira, amiga! Ai, amiga. Que merda foi essa? Ela deu body block na parte. Ela deu body block na parte, essa vagabunda. Gente, vocês viram o body block dessa vagabunda, né? Mas ela pode estar com aquela reggae que é body block, né? Cê sabe. Não, amiga. Era ela mesmo. Ela tava me dando chase e te põe atrás de mim. Eu e a menina vamos terminar. Então termina. Eu tô no primeiro gancho, mas aí eu tô com a chave. O menino tá fazendo um totem. A bruxa tá vindo aqui, ó. Tô vendo. Ele fez um totem, né? Eu só quero ver se o bop vai me salvar. Porque eu tirei ela dele. Não tem trap aqui na minha frente, não. Não, não. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, menino. Tá tudo na caixão. Não tem trap. Pode me curar. Não tem trap. Me cura. Cura. Nossa, o açougueiro é uma merda. Uma merda do caramba. Vamos voltar. Você vê que não tem trap. Não tem trap aqui. Ela forçou por likes. Não, ele foi pra uma trap. Será que ela vai me pôr no basement? Ah, ela não abriu essa porta aqui. Ela não vai conseguir me pôr no basement. Se fodeu. Ixi, eu tô fazendo aqui. Eu tô fazendo aqui, ó. Ela tá indo diretamente. Deixa eu ver. Tá indo aí. Tá mesmo? Por trás ou pela frente? Por frente. Pela frente. Aí atrás, tá aí. Frente. Frente. A menina me tirou. Ó, ele não foi pro gancho ainda. A querida Moody Ring. Voltei pro girador. Voltei, voltei, voltei. Sai. Eu? Eu acho que ela vai chutar o girador. Eu acho que ela tem pop. Poxa, ela não chutou. Ui. Não tem pop não. Ela não tem pop. E eu já voltei pro girador. Eu queria mais giradinha. Da boa de vir. Nossa, ele já se curou como? Ele entrou no armário. Ele tá com a cordeira rancinha. Ah, tudo. Ah, o portão tá aqui do lado. Da barbarizinha anarqueza. Miga, eu tenho... Eu tenho a hatch. A chave. Miga, eu vou pra hatch. Eu vou pra chave. Você não sabe onde tá? Eu coloquei um negócio pra nascer aqui na xeque. Tá aqui, miga. Tá em mim aqui, ó. Do lado da xeque. Ai! Vem cá! Miga, me salva. Me salva. Eu tô aqui, calma. Miga, arrede. Pelo amor de Deus. Miga, ela te viu. Ela me viu mesmo. Viu não! Viu não! Viu não! Viu não! É o pior que ela não já teve isso não. Só que ela não te viu. Agora ela vai te ver. Não me viu não. Não me viu, amiga. Amiga. Meu mood ring. Ela colocou aqui do meu lado esquerdo. Isso. Ela colocou aqui do meu lado esquerdo. Ela tá acampando. Amiga, é só me tirar com o bottle. Você tem barulho, não tem? Tem. Os outros estão vindo me ajudar, miga. Miga, miga, eu tô aqui. Eu tô passando mal. Eu tô vendo, calma. Miga, eu acho que ela tá indo. Não, ela voltou pra mim. Miga, ela foi em você. Vou dar doido de hard, você tanca. Vem, miga. Vem, miga, tá indo em você, miga. Vem, miga, vem, vem. Vem, miga, vem, vem. Só a mood ring vem nas tensões. A mood ring, a mood ring. Up and down the most is on the smooth. Ela comeu nosso cúcubá! Que ódio! Que ódio que ela deve ter ficado! Ela deve ter ficado puta, puta que pariu! E ela tava em cima, eu tava conseguindo abrir, eu não tava conseguindo abrir. E ela te ignorou completamente, né? Eu tentei dar o dead hard ainda, mas não deu. Ela lutou horrores! Cagamos mole na cara dela, eu amo! Você é só Chaves, né, bonita? Miga, eu tenho aqui ainda 6! Passada! Essa vai pro Tommy! A jogada, o Gama! Essa vai... Cagamos mole! Cagamos mole na cara da Reca!